Então joga uma bala pra ela Bota na água que desaparece, então acende a vela Gelo de coco no copo de whisky já tá na mão dela Liga pro treze, tá com bico verde Aquele que gela Escude meu trap, recabe essa putranca Como se você tivesse curtindo Mandela Olha como essa bitch quebra Joga tudo na minha cara Ela quer saber de nada, manda na nossa peca Não dá brecha pra comédia Esse mundo todo é dela Essa porra toda é dela Bandida de quebra General já sabe a verdade Nós dois junto, Bonnie e Clyde Nós dois junto, meu monarco Casal assassino de Nike Chuchu na face, disfarça a pupila Só corre de placa, não cola na pica Tô fazendo som pra espira Todos meus irmãos lá com essa porra de vida De traficar Sufoco, nem quero lembrar Sem casa, sem onde trampar Minha ira domina, my mind Aí que eu pensei na minha mãe Em casa, história o champanhe Coroa, vou te orgulhar Te dar uma casa de frente pro mar Então joga uma bala pra ela Bota na água que desaparece Então acende a vela Gelo de coco no copo de whisky Já tá na mão dela Liga pro treze, tá com o bico verde Aquele que gela Escute meu trap Requebra essa putranca Como se você tivesse curtindo Mandela Olha como essa bitch quebra Joga tudo na minha cara Ela quer saber de nada, manda na nossa peca Não dá brecha pra comédia Esse mundo tudo é dela Essa porra tudo é dela Bandira de quebra